E se fosse possível, levar esperança para milhares de pessoas. Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Espiritismo Sem Mistério Todos os capítulos têm esse trechinho. Tem uma abertura muito importante. Porque, na verdade, demarca a essência do que depois os Espíritos fazem. Vamos preparar o lugar. Ou seja, há uma intencionalidade em todo o movimento cristão, em todo o movimento universal. A concepção divina está inclusa aqui. Há um universo que se preocupa conosco. Não estamos sozinhos, abandonados, jogados às traças, vamos dizer, entre aspas. Você vê como uma mensagem curta passa tantas informações, né? Tantas informações que não estamos decodificando. Sim. Acho que o ponto importante a ressaltarmos aqui, agravarmos profundamente o nosso coração, é ter alguém preparando o lugar para nós. E a gente tem que se preparar para esse lugar também, né? É. Não é só ficar esperando o lugar chegar. Não, não, né? Depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez. E tomar-vos-ei para mim. É lindo, né? É uma promessa. Há um projeto sendo executado, né? De alguém dando um nível, né? Porque ele é um Espírito crístico, criador, né? Ele é das esferas dos arquitetos divinos, né? Da proximidade com o Criador. Falar assim conosco de uma forma tão paternal, tão amorosa. E tão próxima, né? É muito pertinho de nós. Você sente que não é uma coisa muito distante. É uma coisa até possível. Ele tem por nós um sentimento de proximidade que nós ainda não descobrimos, não cultivamos e não temos por ele. Sim, exato. Nós colocamos ele lá em cima, lá no altar. Bem distante, né? É. Irmã, quando a gente vem então para a mensagem de Santo Agostinho, e ele passa a falar, como a gente já passou nas provas e expiações, e agora ele entra em muitos regeneradores. São três mensagens, né? Dezesseis, dezessete, dezoito e dezenove. Quatro mensagens, sendo que uma, ele vai pontuar o mundo de regeneração, mas uma vez nós vamos trazer aqui o conceito da transição, né? Ele fala que há os mundos mais infelizes também, no meio desses mundos regeneradores, há até mundos mais infelizes que o nosso, né? E também mundos melhores, aí ele dá o exemplo dos planetas de transição. Sim. Essa palavra é importante para nós, nós estamos falando de viagem, de trânsito, de mudança, de lei de progresso. Então, o tempo todo a doutrina nos chama para esse espaço de construção do nosso ser inacabado. E uma concepção de um ser inacabado que está se construindo. É muito importante lidar com a finitude, com o absoluto, nos exaspera, não é verdade, Júlio? É porque, às vezes, eu acredito que parece um caminho tão longo que a pessoa... É, fica pesado, harto. Ela prefere ficar estagnada... Do que se mover. Do que se mover, exatamente. Essa concepção nos ativa, nos estimula, é estimulante essa concepção de mundo. Num mundo de regeneração, irmã, passando pela transição, isso diminui um pouco, né? É um mundo um pouco mais tranquilo, poderíamos dizer assim? Ah, bem mais, não é? Ele vai dizer aqui, né? Elas depuram, se regenerem, voltarão, né? Bom, aqui no 17 ele vai falar, tá? Ele está justamente entre os mundos de expiação e provas e os mundos felizes. Então, nós vamos... É tipo uma... É uma espação. É, por isso que eu falei para você que é um spa, porque ele é um mundo transitório que vai nos aparelhar, Cristo não diz que foi e aparelhou? Então, vai nos preparar para um mundo de felicidade. Então, ele é um mundo também de estação. É o trem, a viagem acontecendo, né? E paramos na escola, paramos no hospital, paramos na cela, né? Para fazer a libertação dos nossos processos ainda infelizes. E aí vamos descansar, é um mundo de descanso. Por isso que é um spa maravilhoso, uma estação, uma... Como se chama esses lugares que nós vamos passear, né? Acho que é uma estação mesmo, né? Mas ela está liberta das paixões desordenadas que vos escravizam. Então, não há escravatura do homem pelo homem, nem do homem em si mesmo, das vontades tiranas, ou da sexualidade, ou dos apetites mais sensualistas, da sexualidade, ou das tendências egoísticas que nos levam à competição, à inveja, ao sininho. O próprio materialismo, né? Tudo isso já foi trabalhado no mundo de expiação em provas. Veja que escola maravilhosa a Terra. Sim, fantástico. Por isso que ela é azul, né? A Terra é azul. Lembra do Gagari? Lá em cima olha e fala, meu Deus, a Terra é azul. Lá não há mais o orgulho que cala o coração, a inveja que tortura o coração e o ódio que asfixia o coração. São três imagens maravilhosas aqui, ó. Ou seja, aqui ele já mostrou para a gente o que não pode ter para chegar na regeneração. O que nos espera lá, né? Exatamente. Um lugar que não tenha nada disso. Para não ter nada disso, eu preciso desde já, então, olhar para isso com carinho. Onde transita o meu orgulho que está calando o meu sentimento? A minha inveja e competitividade com relação ao meu próximo. Aqui nós temos o mito de Caim, né? Abel e Caim, maravilhoso. Um dia podemos, vamos discursar sobre ele lá no capítulo 5, porque é importante este mito. Está em nós, o nosso Caim interior, que não compreende no presente dado a Abel pelo pai. Que não compreende que Abel está recebendo algo que eu também recebo enquanto Abel recebe, já que somos irmanados. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Pensa aqui na minha, na sua, na da Camila, né? André Marosso, nosso chefe, né? Sim. Escrita, né? Amor, olha que lindo, né? Uma perfeita equidade. Outra coisa importante das relações sociais que hoje não temos, Júlio. Essa igualdade, né? É, equidade. Acho que é alguma coisa que é delicada, né? Não é uma igualdade linear, né? Não somos iguais, mas a equidade quer dizer de merecimento também nas coisas que recebemos. Não é só uma distribuição formal dos bens. E saber que há uma justiça. Uma construção de justiça, é, é, distributiva, né? Até o conceito espiritista da justiça falou bem, é. Aqui, irmã, quando ele fala, voltando até algumas frases, que a alma se arrepende, ela encontra a calma e o repouso. Ah, isso. Algumas pessoas podem pensar que no mundo de regeneração, elas vão ficar paradas, vindo passar os passarinhos, balançando numa rede. Aqui também a gente já pode ver passar os passarinhos. Aliás, tem uma multidão vindo passar os passarinhos. Exatamente. Ou querendo ver. Não é só isso, né? Tô brincando. A gente não vai para um mundo de regeneração ficar na cadeirinha de balanço. Não, nunca, né? O progresso, é por isso que ele fecha o capítulo, né? Agostinho, a filosofia agostiniana, no item 19, que ele vai falar do progresso, da lei de progresso, que é uma das leis. E não tem jeito. É para ninguém ficar parado. Aliás, essa concepção do paraíso, do Éden, como só coletar, só como o princípio da coleta, é bem arcaica, bem primitiva, bem primeira em nós. O homem adânico, né? Instintivo às vezes. Que ainda não tinha comido do fruto. Sim. Mas a gente tem essa tendência a sermos parasitas. Até por isso é importante... Parasitários, né? Exato. Não operários, né? Não é uma concepção de colmeia, né? Exatamente. Mas de o quê? Orquídeas? Parasitas, né? Belas são, mas elas necessitam de outra. Então, a doutrina vem e chacoalha, gente. Ela dá um... Nos faz agir. Agir. É, nos coloca no mundo ágil. Aliás, é muito cômodo também para todos esses inimigos da luz. Sim. Que a gente seja, que a gente pense assim, ou almeje e deseje um mundo parasitário, né? O mundo de um mundo de você é só parasita, só absorve, só toma, não contribui, não constrói, não milifica. Não trabalha, né? Seu talento também não se desenvolve. Exatamente. Você sabe que na poesia de Milton, aquele grande autor, poeta inglês, ele fala isso. E construirás um paraíso muito mais feliz. Ele termina a obra dizendo isso. Adão e Eva são expulsos do paraíso para construir um mundo mais feliz. Que justamente é o mundo da regeneração, ou da contribuição, o mundo de felicidade, onde você participe-se, né? Está dentro da obra. Não é só um usuário, um uso frutuário, né? Um uso frutuário, exatamente. Dos bens existentes na Terra, que é o primeiro estágio nosso, da coleta. Exatamente. As formas indígenas primeiras das tribos, dos cultivos. Mas você desenvolve, progride, progride e encontra a sua estatura também criadora. Não está no livro dos Espíritos, somos co-criadores. Então você precisa reconectar e encontrar também a sua estatura criadora. Estatura moral, estatura física, moral, espiritual. Mas também criadora, que nos separa do homem da coleta, do homem primeiro. Que só utilizava do planeta para evoluir, né? E até é importante isso, Irmã, a gente voltar aqui para o nosso Facebook, onde o pessoal já está participando. Já está? Recebemos algumas mensagens. Olha que lindo. E você que está nos acompanhando, pode entrar lá no facebook.com.br TV Mundo Maior e responder uma pergunta que nós deixamos. Você já tem percebido alguma mudança na sociedade que determina, que mostra essa transição para um planeta de regeneração? A Luciana Reis, já. Nossa querida amiga Luciana Reis, um abraço para você. Já tem olhos de verde, maravilhoso. E olha o que ela mandou aqui para a gente. Vejo sinais nos encontros interreligiosos. Acredito que esses diálogos que começam a surgir são um anúncio de novos tempos. Sim. Que bacana essa mensagem, né? Maravilhosa. Então, essa interreligiosidade que aparece em alguns encontros. Maravilhosa. É um dado da regeneração, o impulso para aprender, a busca do conhecimento que hoje é muito mais vivo na humanidade do que foi outrora. As comunidades que nascem criando novos princípios de vida. As proposições aí da superação, né? No gênero alimentício aí do vegetarianismo, que respeita os nossos irmãos inferiores, que são os animais. Aqui mesmo diz, os animais, nossos irmãos. Claro. Está falando aqui em Santo Agostinho. Que é importante também nesse processo. Tudo. É regeneração. Sim. A concepção, a percepção, a recriação do conceito da maternidade com a mulher e o homem, a reconstrução do lar. Tudo é mundo de regeneração. Tudo isso faz parte, né? Está crescendo. Bacana. E vocês que estão nos acompanhando, podem participar também através do WhatsApp da TV Mundo Maior. E o número vai aparecer aqui na tela. É o 11-996-433-3827. Manda sua mensagem, que no próximo bloco a gente vai trazer para o programa. Responda a pergunta, você já tem percebido alguma mudança na sociedade nessa transição para o mundo de regeneração? Então manda sua mensagem para a gente. E claro, participe da campanha Espiritismo Precisa de Você, SOS. Quer saber como? Você pode fazer uma doação espontânea. O que isso quer dizer? Que qualquer valor que você puder colaborar para a produção de programas da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova, você pode doar. Através do site amigosdaboanova.com.br barra espiritismo SOS ou ligando para 0800 12 18 38 você faz a sua contribuição e compartilha com a gente esse momento de transição também através do audiovisual e da rádio transmitindo e levando até a sua casa e a casa de milhões de pessoas a doutrina espírita. Nós vamos para um rápido intervalo rapidinho a gente volta para mais programa Espiritismo Sem Mistério. Até lá!